Oi gente, estou tentando aqui dar uma organizada aqui nas minhas coisas, olha a minha tábua de passar roupa O que eu fiz com uma tábua que eu peguei na rua, pintei toda de branco, agora serviu de mesa para colocar aqui Quase 20 vasinhos, tem 18 ou 19 aqui, fora ali Aí Bete, Lia, todos os plantis já feitos, virar vídeos aí, tá gente, viram vídeos aí da maioria desses plantis aqui Então eu vou dar um tourzinho aqui, enquanto eu estou olhando aqui, estou tentando distribuir minhas plantas Para não ficar essa mesinha aqui no meio, então eu estou tentando distribuir minhas plantas aqui Enquanto isso eu vou mostrando algumas plantinhas minhas e falando com vocês Minha valquerianazinha pititiquinha aqui E olha os plantinhos aí, tudo aí Tudo, tudo, tudo bonitinho Olha, tem até o Oncídio Sherry Baby que floriu Minha sócia que comeu a ponta dos botões, ainda bem que eu tirei um pouco de lá Minhas plantinhas aqui eu estou tentando distribuir aqui, um pouco aqui, olha Tá vendo? Estou com muita tigrina aqui, olha Aqui abaixo, aqui, olha Quando eu fizer a bancada lá em cima, onde eu vou chegar lá já já e mostrar para vocês Que lá pega sol e as tigrinas precisam Aqui em cima está assim, olha Meus Oncídios já estão passando a floração, né? Então já estou devolvendo alguns para os lugares deles É isso que vocês precisam se atentar Quando a planta de vocês florir, vocês levam Curtem ela, mas depois devolvem ela para o mesmíssimo lugar, tá bom? É onde ela está habituada a se desenvolver e ali vocês acertaram o cantinho delas Esse celular aqui é meio ruim, ele esfumaça de vez em quando, então vocês me perdoem Olha, está vendo? Olha o tamanho do bubo que ficou essa bifrenária, gente Pelo amor de Deus, ficou gigante Olha, tenho minhas gôngoras aqui, todas se desenvolvendo Olha, olha a Bia Olha aí, olha Olha a Beatriz Elizabeth Que tem gôngora agora, né? Olha, olha como é que estão Aqui não pega sol, tá, gente? Está no aberto, mas aqui não pega sol Porque é filtrado tudo por essas plantas aqui, ó O sol pega nas plantas, mas não pega nelas Então, gente, é isso aqui, ó Olha o cultivo desse humilde amigo de vocês Que cuida das plantinhas com a máxima simplicidade possível Estou com muita encicla ali, ó Cheio de haste floral ali também Vai vir muita floração aí de encicla agora, né? Que é uma época que começa, ó Olha aqui, ó Olha as nossas bonitinhas sofronitas Olha quanto botãozinho vem vindo aí, gente Dá para vocês verem? Eu falo para vocês que eu fiz um vídeo onde estava gordinho Olha lá, ó Está saindo tudo botão, ó Tudo botãozinho, ó Tudo coisinha linda, ó Do papai, olha lá Vou mostrar para vocês bem de pertinho um gordinho, ó Esse aí, ó Esse aí é um gordinho Esse vai sair floração, tá vendo? Esse gordinho fechado Esse vai sair uma hastezinha igual essa daqui, ó Igual essas daqui, ó Igual essas daqui Vai sair uma haste Então, eu estou tentando distribuir minhas plantas, sabe? Abrir um pouco mais de luminosidade Para que essas catleias aqui de baixo venham a florir Porque eu estou com muita, ó Tem muito filtro aí, ó Além do sombrite, ó Tem umas bananeiras Tem ali uma folhagem gigante Então, eu estou tentando distribuir, ó Olha as sofronites aí Olha as sofronites abertas aí Olha Está vendo? As minhas enciclas gigantes E, ó Olha aqui, gente Eu mostro para vocês tudo, ó Olha os cachepôzinhos Ó Ah, uma amiga perguntou que ela não consegue cortar As madeirinhas quadradinhas Gente, madeirinha quadradinha é mais complicado Precisa de uma serra circular Uma serra de bancada Para você ir tirando tiras e depois picando, entendeu? Então, eu aconselho fazer mais esses cachepôzinhos aqui, ó Tipo esse aqui, ó Que é de... Como que se diz? De cabo de vassoura Ou vocês podem fazer de toquinhos de árvore, ó Porque esse aqui com a serra tico-tico Vocês conseguem cortar com serrote Aquelas outras é mais difícil, tá? Precisa de uma serra de bancada Ou de um marceneiro Para tirar as tirinhas para vocês Então, eu aconselho fazer Os de cabo de vassoura Ó, aqui eu estou trazendo plantas aqui, né? Trazendo minhas plantas aqui para esse Mini orquidário que eu montei aqui, ó Já trouxe planta para caramba, ó Ó, está vendo? Ó Tem planta para caramba aí Então, em cima desse telhadinho aqui, ó Eu vou fazer uma bancada Uma grade aqui em cima, aqui assim Reta Reta, chegando até o final Onde eu vou conseguir colocar vários vasos aí Vários vasos De preferência minhas tigrinas Porque aqui pega sol, entendeu? E elas gostam de sol Então, eu estou me ajeitando aqui, ó Ainda tem alguns ganchos aí Que dá para pendurar mais algumas plantinhas Mas eu não quero deixá-las muito Uma apertando a outra, entendeu? Tem até epidendro ali, ó Epidendro ali Olha lá Olha ele lá Florzinha vermelha É o varetinha Né? Ali eu tenho bastante encíclia Ali, ó Olha lá Minhas encíclias Aí o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou tentando distribuir minhas plantas De maneira que entre mais luminosidade Principalmente para as plantinhas de baixo, entendeu? Senão eu não vou ter floração Porque o verdadeiro adubo Para você conseguir Uma planta bonita Uma floração correta É luminosidade Planta que não está na luminosidade correta Jamais Jamais Vai produzir isso aí, ó Botões e flores Se essa Sofronite Estivesse no lugar errado Ela nunca produziria Esses botões e flores Ela precisa de luz Luz do sol, tá, gente? Luz do sol Plantas Que requerem mais sombra Mesmo estando mais sombreadas Elas precisam de luminosidade do sol Não que o sol precise pegar nelas Mas que tenha luminosidade Decorrente de sol Porque existem plantas Que querem muita luz solar Até sol direto E existem plantas Que requerem menos luminosidade Mas precisam de luz solar Para florirem Tá ok? E adubo, gente Não deixem de adubar Suas plantas jamais Tá ok? Por mais simples que seja o seu adubo Mais dê alimento às suas plantas Não vai atrás desse Zé Ruela Que agora o milagre Se tornou pedrinha de rio Gonzo Gonzo de rio Faz planta enraizar Mentira Não tem caráter Não tem personalidade Cadê o açafrão? Cadê a babosa? Cadê o alho? Cadê a cebola? Cadê? Que fazia milagres Diz agora que não usa mais adubo Mentiroso Ou melhor Pode até não ser mentiroso Mas é preguiçoso Porque o canal não tá rendendo O que deveria render pra ele Entendeu? Então Vai largando mão das meninas lá Aí fica inventando Agora é pedrinha Pedrinha de rio Que faz orquídea enraizar Ah! Para com isso Meu companheiro Toma vergonha na cara Tem pessoas inocentes Seguindo o senhor Passem orientações corretas Se você Se é preguiçoso E não tem vontade De adubar suas plantas Não digam para as pessoas Não adubarem Que as plantas irão bem Bonitas Não! Não é assim que funciona não Não é assim que funciona não Concordo que a planta Não irá morrer Mas se você quer vigor Na sua planta Quer uma floração bonita Alimente sua planta É como alimentar O seu cachorro Seu gato Seu periquito Seus papagaios Seja lá o que for Se você der menos comida Para eles Eles vão ficando desidratados Fracos Tristes É assim que funciona Com as orquídeas Com as plantas Tá ok? Então Desculpem É só um desabafo Porque Eu tento não falar Mas Essas pessoas Insistem Insistem Em orientar errado As pessoas Adubem Sim Suas plantinhas Não com excesso Mas Adubem Suas plantas Dê alimento As suas plantas Acertem A luminosidade E terão florações Acertem O cultivo E suas plantas Não irão Definhar Morrer Tá ok? Então é isso Eu queria passar Esse recado E mostrar para vocês Que eu estou tentando Aqui Distribuir Minhas plantas Mas de forma Correta Sem ficar jogando Uma planta aqui Uma planta lá Não Eu sei que o cataceto Meus aqui Ficam todos aqui Então eu vou Pendurar Esses daqui Que estão aqui Já entrando Em dormências Tem dois aqui Que eu comprei Na feira Na exposição De orquídeas Da hóspede E mostrar para vocês Que minhas plantinhas Ainda tem muita planta Aqui Que eu preciso distribuir Mas eu não vou Ficar catando vaso E joga o vaso ali Joga um vaso ali Joga outro vaso lá Não Eu tenho que entender Hoffmasangela Precisa de sol Então eu preciso Achar um lugar no sol Ludizia discolor Gosta de 60% E um pouco de umidade Então eu tenho que Achar um lugar Para ela Entendeu? Catleias Ilaelias Precisam de 60% Tenho que achar Um lugar para elas Entendeu? Correto Cultivo Correto Não vai atrás De tanta coisa Que essas pessoas Cada dia mais Provam Só cego Não vê Ainda ficam elogiando Ai graças a você Minhas plantinhas Estão indo bem Então O que vocês estão usando? Cebola? Alho? Açafrão? Agora vão usar pedrinha E parar de adubar suas plantas Pedrinha de rio? Não estou dizendo Que as pedras de rio São ruins Não Só são substrato Mas sua planta Precisa de comida Tá ok? E comida É adubo Tá ok? Sua planta Para florir Para florir Precisa de Luminosidade Luz do sol Aí vocês terão Florações Tá ok? Vocês terão Florações Isto aqui É acerto de luminosidade É isso que me traz O resultado Com as minhas orquídeas Tá bom? Então eu vou continuar aqui Distribuindo minhas plantinhas Que hoje eu estou Sossegado até depois do almoço Porque depois eu vou ter que sair Mas eu já estou começando A distribuir Porque aqui eu estava com Três mesas De plantas aqui Agora eu só estou com essa Tá? Então eu estou tentando Distribuir Mas distribuir Minhas plantas Nos lugares Lugares corretos Não aleatoriamente Sem conhecimento De onde eu estou colocando Uma planta de sol Colocando na sombra Uma planta de sombra Colocando no sol Não Eu tenho que saber Qual a luminosidade Correta Para aquela planta Tá ok? Para acertar E ter sucesso Com aquela plantinha Então é isso gente Mais uma vez Mostrando para vocês aqui O meu simples E humilde orquidário Como ele está Abarrotado De plantas E ao contrário Desses erruelas Que só ficam mostrando plantas Os reis dos milagres Porque as plantas deles Eles não fazem O tal do adubo milagroso Do milagre Cada dia é um milagre Jesus Cristo Gente Por favor Tomem O consenso De parar De ficar fazendo Tanta coisa errada Com suas plantinhas E ainda Muita gente Elogiando Esses sistemas Errôneos Que cada dia É uma coisa Se vocês ficarem Fazendo isso Tudo que esse pessoal Fala Cada dia vocês vão Fazer um novo replante Naquela planta Vocês vão ficar Jogando um monte De abobrinha Em cima da planta Entendeu E nunca Nunca Verão resultados Ok É isso aí gente Então Me desculpe Mas alguém Tem que falar Porque eu Amo Essas plantas Eu amo O cultivo De orquídeas Eu amo A orquidofilia Então Se ninguém Defende Tá Eu estou aqui Para fazer Essa parte Mesmo que Não me sigam Que achem Que eu sou bravo Eu não sou bravo Gente Eu Brigo Eu luto Eu vou A favor Das minhas plantinhas E das suas plantinhas Para que elas Fiquem sempre Bonitas Verdinhas E com muita Saúde Parem Parem Agora eu estou falando Parem De ficar Seguindo Este montão De zerro Elas Que não sabem Nada De orquidofilia Tá E pedrinha de rio Não vou dizer Que não é um bom Substrato É um bom Substrato Mas não é Enraizador Fiquem com Deus Um beijo no coração E até uma próxima Se Deus assim Nos permitir Já tem muito Vídeo aí no canal Gente Que já está postado Para Dias futuros Que virão Tá Pelo menos até Meados do mês Que vem Vocês terão Vídeos Lembrando Sempre Que os vídeos São De segunda Terça E quinta Os vídeos De dica De cultivo Plantio É E tudo mais O restante São Alguns shorts Mostrando Alguma planta Um desenvolvimento Entendeu As vezes um videozinho Tipo esse Mostrando Para vocês O que eu estou fazendo No meu orquidário Para distribuir Minhas plantinhas Dando mais uma cacetada Em cima desses mané Que não entendem nada De orquidofilia Mas os vídeos principais Para quem gosta De dicas de cultivo São de segunda Terça E quinta Tá ok? Fiquem em paz Um beijo no coração Preciso nem dizer Né gente Quem gosta de mim Dá aquele like Me ajuda no canal Quem não gosta de mim Eu sinto muito Mas eu não vou mudar Porque Eu tomei a decisão De ser o defensor Das orquídeas No Youtube Fiquem com Deus Um beijo no coração E até uma próxima Gente Muita paz Muita luz a todos Tchau Tchau